Queria começar a análise com um ponto que eu considero que está no centro da situação política. Vocês vejam que é o problema da candidatura do Lula. Está no centro do debate político nacional, tanto do ponto de vista dos candidatos de esquerda, como do ponto de vista de todos os candidatos. Vocês vejam que nós já falamos aqui, determina a análise do PCO é que a questão Lula é a questão central do golpe. O golpe, para se consolidar, ele precisaria adquirir uma fachada de legitimidade, precisaria ter um governo que tivesse autoridade popular, e para isso ele precisaria de um governo que fosse consagrado, digamos assim, numa eleição com foros de legitimidade. Não pode ser uma eleição qualquer. Não adianta você chegar lá e fazer uma fraude e tal, eleger o candidato que ninguém quer. Teria que ser uma operação muito bem organizada, que desse a impressão de que a pessoa foi eleita legitimamente, que ela tem apoio da maioria da população, que ela tem o voto, que papapá e pipipi. Que ela tem apoio da maioria da população. Inclusive usando o mecanismo antidemocrático do segundo turno, que força as pessoas a votarem majoritariamente em um determinado candidato, para que ele apareça com amplo respaldo popular. Bom, nós destacamos desde o primeiro minuto do golpe, que o grande problema dos golpistas era a candidatura do Lula. Que não dava para engolir, não dava para cuspir também. Quer dizer, não dava para assimilar essa candidatura, é falar, vamos para um acordo com o Lula, porque toda a política do golpe consiste no desmantelamento do governo do PT. E não dá para cuspir, porque não dá para se livrar do Lula de uma maneira eficaz. Vocês veem que ele está preso, e continua sendo o primeiro colocado nas pesquisas, com todas as manobras contra ele. Então, quer dizer, o Lula está no centro da crise política nacional. Esse é um fato inegável, e por isso, isso fica comprovado mais uma vez por todo o debate que tem acontecido aí. O que nós estamos assistindo aqui, essa é uma denúncia importante que nós temos que fazer, é toda uma campanha de diversos setores, no sentido que o Lula seja largado às moscas. O que a gente ouviu a semana inteira foi, estamos em meio a uma grande eleição, que é uma farsa, e esqueçam Lula e escolham outro candidato. Inclusive, o governador do PCdoB, Flávio Dino, disse que a militância do PT precisa ter um período de luto, quer dizer, segundo ele, Lula morreu, e aí passar para frente, superar essa perda. Aí ele vem com aquele papo furado, tradicional, de político, é uma tragédia, essa coisa toda, quando, na verdade, eles estavam tramando o golpe contra a candidatura do Lula desde o primeiro momento. Todo mundo sabe, os políticos, os politiqueiros mais tradicionais da esquerda sabem muito bem, porque eles convivem bastante com a burguesia, que a burguesia não quer o Lula nem pintado de ouro. Não quer o Lula de jeito nenhum, nem eleito, nem nada. A última coisa que a burguesia quer nas eleições é o Lula. A burguesia tem medo de que a situação toda se reverta.